Opa, saúde meu parceiro Dane-se Sua mãe te deu educação não quando você tava em casa não? Me ensinou, mas eu não quero dar pra você não É obrigado Sua mãe Urra É isso mesmo fi, é isso mesmo Urra, eu não deixava hein Então vem Então vem Sua mãe sem dente Sua mãe dando rolê de bike Sua mãe escorregando um riacho falando Sua mãe bateu a cabeça no poste Sua mãe gritando o capom assim ó Sua mãe escorregando na bassura Sua mãe não gosta do seu pai Caraca, né Não, essa foi pesada Não Ua, falou que sua mãe faz drift de bike Sua mãe é retardada Fica assim ó Sua mãe chega sua mãe de feio Sua mãe gritou com o jacaré Sua mãe é feia, sua tia é podre Sua mãe é louca Sua mãe é aquele abutrimundo Sua mãe falou que um dragão é melhor que Naruto Aquela louca Sua mãe peida fedido Sua mãe é tonta Sua mãe cagou na mão Sua mãe tomando dose de peido Sua mãe se educação Sua mãe xingou mendigo Sua mãe xingou no negócio e falou Você é feio, moleque Vai, 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 vai Ih, vai perder a linha Perdeu a linha Perdeu a linha Perdeu a linha Não, o cachorro começou E essa é a fita, mano Obão Ai, da hora Olha como a escola é legal Tchau